Eu fui guri no Itaqui, meu apelido era Piá. E eu ainda sou um cri-cri muito mais guri do que eu fui lá. Na velha chacra, cresci e me chamavam Benício. E eu sonhava andar por aí, um cantador por ofício. E o meu coração, sem querer, era só mais um sonhador. Nesse jeito simples de ser, de gente do interior. Um leque, serelepe, que lá na fronteira oriundo sonhava andar cantando pelas estradas do mundo. Por isso, hoje aqui na TVR, eu me sinto emocionado em falar deste guri, o grande Thomas Machado. Que lá no The Voice Kids, foi nossa maior aposta. E vai abrir o peito cantando. É disso que o velho gosta! Eu sou um pião da estância, nascido lá no balcão. E aprende desde criança, a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, e tocar com esse luxo, mas viver um jogado em mim. E quando alguém perguntava, do que ele faz dançava, o velho me disse assim. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom. A tocar minha cor, não me encantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca correr do perigo, meu velho pai me ensinou. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é disso que o velho quer. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é isso que o velho quer. Churrasco, bons de marro, cantando, trago e mulher, é disso que o velho quer. E mulher, é disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco bom, churrasco Vale tanto de água e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Não é coitê, não é coitê Não é coitê, não é coitê É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Gil do Campos, grande autor Meu amigo, Berenice Azambuja Dois artistas consagrados E na voz hoje aqui, Thomas Machado Trazendo um livro maravilhoso Você pode até se ajeitrar na agorizada Enquanto eu trovo aqui, porque daqui a pouco Temos que fazer uma de gaita aqui com esse rapaz Trazem um tema Gravado também Nesse songbook aqui Agora nós vamos falar sobre esse lançamento Vários clássicos Participações de vários artistas Do Rio Grande do Sul E essa música que Vocês acabaram de ouvir Faz parte Desse livro Um lançamento Foi lançamento agora há pouco, Thomas? Foi lançamento Saindo do Forno Quentinho E Tem Seis músicas Seis faixas Com participações Do Gaucho da Fronteira Do Joca Martins Neto Fagundes Michel Teló, rapaz E o Gildinho E do Gildinho e dos Monarcas Esse sujeito é maravilhoso Os Monarcas já estiveram nos visitando E nós vamos fazer agora o Guri Guri Um clássico da Califórnia Da canção nativa Uma das músicas mais tocadas do Brasil E tá aí, né? Eu sou suspeito Porque eu assisti O dia que essa canção Venceu a Califórnia da canção Então, vamos lá de Guri Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa E uma bomba Chante-pense Queria boinas Alpargata E um cachorro Companheiro Pra me ajudar A botar as vacas O meu petiço Sou o gueiro Hei de ter uma cabada E o meu livro Queres ler Vou aprender a fazer conta E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu pento saiba Que ela é o meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero Gaita de oito baixo Pra ver o rouco que sai Bota azeite do aletete Esporas do híbrido cai Lá super mel e gaiaca Comprados lá no uruguai E pra que te cantando é o passe Saiu igualzinho ao pá E pra que te cantando é o passe Saiu igualzinho ao pá Então agora Pra cantar comigo Meu pai Carinho machado Deixa comigo meu filho É um orgulho cantar contigo E se Deus não acha o mundo Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse lanche onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de curi Que de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Esta canção vencedora de uma Califórnia Provavelmente A canção mais popular De todas as edições históricas Do grande festival de uruguai Autoria do Júlio e do João Batista Eram parentes Eram parentes dessas criaturas E foi cantada pelo César Scott O passarinho Essa canção foi escrita Pra um guri cantar O passarinho arrasou Ele era hora de concurso da Califórnia Ganhou todos os prêmios possíveis Daquele certame Mas afirmativamente Tinha que ter sido Thomas Pra cantar Tinha que ser um guri E olha que voz fantástica Que interpretação Justifica todas Essas honrarias Que ele recebeu Nos representando Naquele festival Que a Globo promoveu Ainda Viaja por todo o Brasil Graças àquele prêmio Que tu ganhaste lá Viajando Indo pra Santa Catarina Paraná Indo pra todo canto Foi emocionante aquilo, né? Foi muito emocionante Foi uma vitória Que não vai ser No meu currículo Sabe que eu olho assim Pessoas como Gildo de Freitas Teixeirinha O Renato Borghetti O Diamandu O Gaúcho da Fronteira Pessoas reconhecidas Em todos os recantos do Brasil E eles tiveram que trabalhar A vida inteira Pra chegar lá E tu já com 10 anos Já ocupa esse mesmo espaço É uma honraria E uma responsabilidade Verdade Dizendo Estar no mesmo nível Dessas pessoas Não no mesmo nível Mas chegando Reconhecimento Reconhecimento bonito É o sonho de todo mundo É ser escutado Ser creditado Como um artista renomado Tu veio com 10 anos Tu já chegou direto Em todos esses espaços maravilhosos E lá na Estância Velha Tu mora lá ainda? Moro lá Moro numa chacra Te incomodo muito lá Vem conhecer o Thomas aqui Não, capaz A gente recebe de braços abertos Mas o pessoal vai lá, né? É, bom Mas a gente A gente sabe que Foi por uma Coisa que A gente sabia Que ia ter Essa repercussão toda E como é que Cantar com a família Te incomoda muito aí Quem é a pessoa Que mais te incomoda Nesse grupo? Pai, a mãe, o irmão Primeiro vamos apresentar O teu irmão Que está no acordeão, né? O Eduardo O Dudu É ele que te ensina É ele que me ajuda É brincadeira Teu pai Foi a primeira aula Foi o teu pai De como é que se canta, né? É, foi Desde gurizinho Bem novinho Ele te ensinava? Desde pequenininho Eu sempre queria Alguma coisa para fazer Ele sempre ia lá Incentivando a gente Parece que eu estou vendo Esse guri Vai me deixar rico Um dia Esse guri Tá, e lá no contrabaixo O Maicon Varela Agora ele canta contigo também Canta, muito bem Pô, maravilha E na bateria, lá? Na bateria, o Maurinho Maurinho Batera Que maravilha E como é que foi a história De gravar com o Michel Teló Uma canção inédita Está aqui Nós vamos falar ainda muito Sobre esse livro Aqui, agora temos Trocando umas ideias aqui Sobre a história dele, né? É Ainda Sou Guri É uma composição Do Michel Teló Fez Quando guri ainda? Quando guri? Acho que 13, 12 anos Ele guardou Diz um dia vai aparecer Um guri famoso aqui Eu vou emprestar E gravaram juntos Gravamos juntos Juntos Em aspas Ele gravou a parte dele Isso Então vamos escutar Essa parceria maravilhosa Ainda Sou Guri Michel Teló Na parceria com o Thomas Machado Vamos ver Carrega um sonho O grande campeonato O meu pequeno coração E ele alcançou E ele alcançava com certeza Porque não Seguindo a mesma trilha Vergonhida por meu pai Sei que não me perdereis jamais A identidade do campeiro que erguei Pelo mundo inteiro de Andaron E eu morrei A bala de caro A bala de caro Por sentimento E as razões E o mundo Pelas nossas tradições Em cada mate É marco que eu sorvei E quantos de memórias O meu pago Saudade Estou conchego Do rancito Porque era o meu mundo De fiasito Sonhando que eu já era Pelo crescido Desvertei Com minha alma Sorri Retornando de um futuro imaginário É que bom Eu ainda sou Guri Carrego o sonho grande Meu pequeno coração E hei de alcançá-lo com certeza Por que não Seguindo a mesma trilha Percorrida por meu pai Sei que não me perdereis jamais A identidade de campeiro que erguei Pelo mundo inteiro de Andaron E eu honrarei A bala de caro Por sentimento E as razões E o culto Pelas nossas tradições Em cada mate Amarco Que eu sorvei Tem perdos E demórias Os meus pagos Saudades Do conchego Do rancito Porque era o meu mundo Depesito Sonhando que eu já era Pelo crescido Despertei Com minha alma Sorri Retornando de um futuro imaginário Ai que bom Eu ainda sou o currê E continuamos na lida musical aqui no Galpão Nativo TV é a TV pública dos gaúchos Com o grande Thomas Machado Lançando esse CD e livro Filhos do Rio Grande Ele e sua família maravilhosa Vou mostrar para vocês agora Uma interpretação Do folclore gaúcho O pezinho Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho Vem juntinho com o meu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu E depois Não vai dizer Que você Já me esqueceu E depois Não vai dizer Que você Já me esqueceu Ai bota aqui Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho Vem juntinho Com o meu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu E no chegar Desse teu corpo Um abraço Quero eu E no chegar Desse teu corpo Um abraço Quero eu Ai bota aqui Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho Vem juntinho Com o meu Ai bota aqui Ai bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho Ao pé do meu Agora que estamos juntinhos Dá cá um abraço E um beijinho Agora que estamos juntinhos Dá cá um abraço E um beijinho Que bela peça folclórica Que bela peça folclórica o pezinho Vou insistir falando nesse livro Pessoal, uma obra fantástica Eu trabalhei como presidente Do Instituto Gaúcho de Transição Folclore Conheço obras como Fernando Assunção Uruguaio O nosso Paixão Cortes Pesquisador A pessoa que passou toda a vida Coletando Lendas Caos Costumes Aqui dentro desse livro Ilustrado Com capricho muito grande Símbolos Vestimentas Músicas Danças Jogos Competições As lendas gaúchas Negrinho do pastoreio A lenda da erva mate A lenda do Boitatá Pessoal Eu até vou perguntar Onde se adquire Esse livro Que tem o lançamento Da Universal Esse livro Se encontra no site www.filhosdorriogrande.com.br E pode também ligar Para o telefone Porque eu já vou aproveitar Para contratar Show de vocês É pelo site É por um telefone Como é que se faz? O número de De contratação Está na página Do Thomas Machado Vai lá Está o número Do Paulo Viana E ele já trabalha Direto com isso Isso Vocês tem Mais a rede social Facebook Instagram Essas coisas todas aí Sim A gente tem o Facebook Instagram Thomas Machado Oficial Uma coisa assim Thomas Machado Oficial No YouTube também Thomas Machado Oficial está aqui Exatamente Rapaz E agora nós vamos Com mais música Agora o homem Pegou a cordiona Estão bem de cordiona Rapaz Duas iguais Gêmeas Gol e galé É o bailinho Na capela Tchau 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 O bailinho便 bom Porque eu andava a ficar todo show com a gaita. Tu gravou no disco, esse que vocês lançaram agora? Nesse que vem junto, esse livro. Meteu gaita lá também ou não? Não, nesse... Como? Mas não botou a gaita? Esse não. Muito bom. Tu iniciaste, estás com 10 anos, não é? Sim. Tu iniciaste com que idade? Eu iniciei com 5 anos. Pô, que rápido, 5 anos. Eu estou há 200 anos na música e não aprendi a tocar gaita. Muito honrado, rapaz, com a visita desta família. Tomas Machado, tira o chapéu para esse guri, um vencedor. Está aí o lançamento. Eu mostrei o livro, não é? Agora temos aqui também o CD. Faz parte do livro. Comprar um, leva dois. Teremos ainda, no terceiro bloco, nosso programa Galpão Nativo, a Banda das Gurias Gaúchas. Então vocês vão ficar por aí. O Thomas vai se despedir com um clássico maravilhoso do Leonardo Jader Moresi Teixeira. Céu, sol, sul, terra e cor. Graças, gurizada! Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas Nas ervas do chão Tendo os pés Tendo os leitados De como ficar mais ligueiro Eu sou de verão Trazer versos Cantando as belezas Dessa natureza Sem par E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver Sem chorar E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver O lugar pra viver Sem chorar É o meu rio grande do sul O céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul O céu, sol, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vê-las Para os seus bens Ver os campos Morindo em criança Sorrindo feliz A cantar E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver Sem chorar E mostrar para quem quiser ver O lugar pra viver Sem chorar É o meu rio grande do sul Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul É o meu rio grande do sul O céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Obrigado É o meu rio grande do sul Teve é galcão nativo O que mais floresce é o volume de tho E eu apresento para vocês a Adriana, a Ariane, a Patrícia, ainda acompanhadas pelo Marcelinho e o Ariel. Eles trazem uma canção nova, já produzida para o próximo disco. Vem por aí, a Cavalgada das Prendas com as Gurias Gaúchas Che. Somos gaúchas, guerreiras de coração. Música Levo adiante meu mundo, me pilcho de paz Ensilho o cavalo, troteando-se vai Impresso a bandeira, é o meu coração Somar uma guerreira de rédeas na mão Lá vamos nós, gaúchas Levanta a bandeira da paz Lá vamos nós, gaúchas Somos gaúchas de luta e de fé Levamos nossa terra pra onde Deus quiser Somos gaúchas de laço e paixão E o grande do sul Nosso chão Lá vamos nós, gaúchas de luta e de fé Lá vamos nós, gaúchas de luta e de fé Lá vamos nós, gaúchas de luta e de fé Lá vamos nós, gaúchas Somos gaúchas de luta e de fé 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 Se Deus quiser, somos gaúchas de laço e paixão, Rio Grande do Sul, nosso chão. Rio Grande do Sul, nosso chão. Rio Grande do Sul, nosso chão. O projeto é meu e da Adriana, no caso. Já tiraram a Patrícia Polo. E a gente sempre traz uma convidada especial a cada show, a cada projeto, a cada evento. E hoje está aqui com a gente a Patrícia Soares. Vocês não estiveram aqui com ela outra vez? Não, nas outras vezes veio a Juliana e a Gracie, a Graciele Souza de Boíba. A Graciele cantou aqui com vocês, é muito bacana. E a Gisele Bluete, já vieram três. E essa é a quarta. Mas eu gostei dessa guria aí, está bonito esse cabelo aí. Apegando fogo! Isso é bom porque na Cavalcada das Frendas, geralmente se chega lá na frente do palanque, vamos acender a pira votiva, aí a gente traz esse cabelo incendiando. Então, estão preparando um disco novo com canções autorais. Adriana, seja bem-vinda. Gaita Nova. Está bonito essa cordeona aí. Está linda demais. E aí, como é que é o CD novo? Você tem um CD também aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vamos falar desse novo, já que a canção que vocês fizeram agora é um projeto que está chegando aí. É, Alton, a gente sim está fazendo um CD. Todas as composições são minhas e da Ariane. E é um CD que a gente está falando o lado da mulher dentro da música gaúcha. Não só dentro da música gaúcha, como dentro do cenário cultural gaúcho. E é um trabalho que a gente está gostando muito de fazer. A Patrícia, tem várias meninas aí convidadas que vão cantar nesse CD. Me lembra aí as convidadas, Ariane. A Gisele Bluete. Isso. A Graciele Souza. A Patrícia Soares. E a Raquel Scarbellotti. Eu acho interessante de vocês tematizarem que a mulher está na moda. O mundo inteiro se unido para as manifestações culturais, históricas, de liderança. E a mulher vem cada vez mais para a linha de frente. Já faz tempo que tem atividade. Eu acho que vocês tinham já um grupo que há uns 15 anos. É, uns 13. Sempre na lida. É muito bonito isso. E o nome desse CD, Elton, vai se chamar Salve as Anitas. Muito bonito. Tudo a ver com o nosso Rio Grande. E tu vai agora mostrar um solo instrumental? Isso. Esta música, Elton, ela está neste meu último CD, né? Que se chama Botoneando. Título maravilhoso. CD Diário de Fronteira. Eu fiquei trovando aqui com ela, aqui nos bastidores, para ela me dar uma aula, legal? E toca muito. Vamos ver então? Botoneando-se. Título maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto